As bases militares dos Estados Unidos na África E o futuro da unidade africana Como se visualiza a pegada do império? As imagens desse doceano mapeiam alguma das bases militares do Africom Num continente africano, tanto duradouras como não duradouras Como são oficialmente chamadas As fotos de satélite foram coletadas pelo artista de dados Joseph Bigley Que liderou um projeto de mapeamento para responder a pergunta Como se mede uma pegada militar? Para isso, o seu Instituto Tricontinental de Pesquisa Social Projetou fisicamente as imagens e as coordenadas desses lugares ocultos em um mapa de África Construindo visualmente o aparato atual de militarização Os pinos e fios conectando esses lugares Nos lembram das salas de guerra, da dominação colonial O conjunto de imagens é um testemunho visual Da contínua fragmentação e subordinação dos povos e governos do continente Assim como este doceano escreve Recusamos a simples sobrevivência Queremos aliviar as pressões Libertar nosso campo da estagnação, regressão Coletiva, medieval Queremos democratizar nossa sociedade Abrir nossas mentes para um universo de responsabilidade coletiva Para que tenhamos a ousadia de inventar o futuro Queremos mudar a administração e reconstruí-la Com um tipo diferente de funcionário público Queremos desenvolver nosso exército com o povo No trabalho produtivo Lembrá-lo constantemente que sem formação patriótica Um soldado é apenas um criminoso com poder Esse é o nosso programa político Tomás Sankara, presidente da Burkina Fácil, Nações Unidas 4 outubro de 1984 Em 30 de maio de 2016 O Conselho de Paz e Segurança da União Africana Realizou sua 601 reunião Embora a agenda fosse rampa Os membros do CPS Foram a reunião preocupados com a série de conflitos O colapso do Estado do Líbio E o impacto disso em todo o Sahel As lutas em curso na região do Lago Chádi Com a persistência de Boko Haram E as guerras que marcaram a região dos grandes lagos Com a perda da soberania da República Democrática do Pongo Com o seu flanco oriental A responsabilidade principal Por garantir uma prevenção eficaz de conflitos Obserrou o Conselho de Paz e Segurança da União Africana Cabe aos Estados-membros Nomeadamente os 55 países do continente Africano da Argélia ao Zimbábue O Conselho de Paz africano Não precisava de explicações de ninguém Sobre suas próprias limitações Que eram de dois tipos Um, fragmentação interna Poucos meses antes da reunião de maio O Conselho de Paz africano Havia autorizado o envio de 5 mil soldados De missão africana De prevenção e proteção ao Burundi Isso deve, em parte, às persistentes causas Persistentes causas do conflito A longa data nos grandes lagos Que incluem a Guerra Civil do Burundi Em 1993, 2005 Vem com uma crise política Ocasinada pelo sufocamento Do sistema político Levado a cabo pelo presidente Pierre Curuziza Que levou a protesta Repressão estatal em 2015 Curuziza Promoveu uma agenda Entre os chefes de governo africano Para bloquear a decisão Do Conselho de Paz africano A União Africana Decidiu que a situação No Burundi Tinha se acalmada Apesar do fato Que as Nações Unidas Terem encontrado provas De crimes contra a humanidade Esse foi um exemplo Da fragmentação da liderança Africana Que impediu o Conselho de Paz africano De mobilizar uma agenda Dois pressões externas Em fevereiro Em março de 2011 O Conselho de Paz africano Se reuniu Para traçar um roteiro completo Para um conflito Contê o conflito na Líbia Uma missão do CPS Se reuniu em Nocococho Na Mauritânia Para viajar a Trípole Na Líbia E abrir negociações Com base No sétimo parágrafo De comunicação Do Conselho de Paz africano Esse parágrafo Conhecido como Roteiro Continha um elegante Caminho de quatro pontos Incluindo a Cessação das Cessação das Hostilidades Entregue Entre Entrega de assistência Humanitária Por meio de cooperação Proteção de cidadãos Estrangeiros E adoção E implementação De reformas políticas Para eliminar As causas Da crise Tanto o governo da Líbia Quanto a oposição Inicialmente Rejeitaram o projeto Mas às vezes Para o diálogo Permaneceram abertas Razão pela qual Uma missão do CPS Estava pronta Para ir a Trípole Um dia antes da missão Partia a França E os Estados Unidos Começaram a bombardear a Líbia Esse bombardeio Ocorreu sob a égide Da organização do Tratado Atlântico Norte A resolução de 1973 Do Conselho de Segurança Da ONU Votado por três países Africanos Gabão, Nigéria e África do Sul A intervenção humanitária A intervenção humanitária Entre as Rapidamente Excedeu Uma data onde Protegeu os cidadãos Avançam em direção A mudança de regime Empregando Imensas violências Que resultou Em vítimas civis O desrespeito Dos Estados do Atlântico Norte Pela União Africana E pelo Conselho de Paz Africano Passou praticamente Despercebida Na estrela da Guerra Da Altã Na Líbia A região do Sahem Passou por uma série De conflitos Muitos deles Motivados pelo surgimento De formas De militarismo Pirataria E contrabando A pretexto desse conflito E inflamados Pela Guerra Da Altã A França E os Estados Unidos Intervinham militarmente Em todo o Sahel Em 2014 A França Criou o G5 Sahel Um arranjo militar Que incluía Burkina Fácil, Chad Mali, Mauritânio e Níger E expandiu Ou abriu novas bases Militárias Em Mali Chad E Níger E Burkina Fácil Os Estados Unidos Por sua vez Construíam uma enorme base De drones Em Níger De onde realizam De onde realizam Ataques de drone E vigilância aérea Em todo o Sahel E no deserto do Sahara Esse é Essa é uma das muitas bases Dos Estados Unidos No continente africano Ao total Tem-se Conhecimento De 29 instalações Militares Estados Unidos Em 15 países Do continente Enquanto a França Tem base Em 10 países Nenhum país De fora do continente Possui tantas bases Militares Na África O número De bases Militares Estrangeiras Do continente Africano Alarmou O Conselho De Paz Africano Que levantou Essa questão Como um ponto Importante Em sua reunião De março De 2016 O Conselho Os Estados Unidos Serem cautelosos Sempre que entrem Em acordo Que conduz Ao estabelecimento De bases militares Estrangeiras Em seus países Desde 2016 Pouco avanço Foi feito Em relação A declaração Do Conselho De Paz Africana Revelador Que o Conselho Não tenha Nomeado Os países Que tem Mais bases No continente Uma questão De quantidade Que tem impacto Na qualidade Da supressão Da soberania Africana Se o CPS Tivesse identificado Os Estados Unidos E a França Como os principais Países Com bases Militares Na África Teria reconhecer De reconhecer As razões Específicas Pelas quais Ambas Nações Continuam a exigir Uma presença Militar Para seus fins É importante Reconhecer Que esses Desenvolvimentos Não são a norma Na história Moderna Da África Que tampouco São inevitáveis Em 1965 Ex-presidente De Gana Kiwan Publicou Um importante Livro Neocolonialismo O último estágio Do imperialismo Que refletia Sobre o fenômeno Das bases Militares Esse foi Um lugar Comum Durante a época Do alto Colonialismo Com base Em todo o continente Desde a Britânica Em Salisbury Na antiga Rodésia Atual Zimbábue Até a base Francesa Na Argélia Tanto os militares Britânicos Quanto os estados Unenses Tinham base Na Líbia Desde a base Aérea De Wells Até os postos Militares Em Tobruk E Al-Eden Em troca Da terra E do direito De instalar Tropas Nesses locais O Reino Unido E os Estados Unidos Forneceram ajuda Entre aspas A Líbia O que Nucruman Nucruman Corretamente Disse Ser um pagamento Pela perda de soberania Aqui está A avaliação De Nucruman Dessas bases Na África Uma potência mundial Tem decidido Com base Em princípios De estratégia global Que é necessário Ter uma base militar Nesse ou naquele país Nominalmente Independente Deve assegurar Que o país Onde a base Está situada Seja amigável Até Aqui está Outra razão Para a Balcanização Se a base Pode estar situada Em um país Que é constituído Economicamente De tal forma Que não pode Sobreviver Sem ajuda Entre aspas Substancial Do poder militar Possuído Da base Então argumenta-se A segurança da base Pode ser garantida Como muitas Das outras suposições Nas quais O neocolonialismo Se baseia Isso é falso A presença De bases estrangeiras Desperta a hostilidade Popular Em relação aos Arranjos neocoloniais Que os viabiliza Mais rápida Inseguramente Que qualquer outra coisa E em toda a África Essas bases Estão desaparecendo A Libia pode ser citada Como um exemplo De como Essa política Palhou Em 1964 O ator egípcio Gamel Abdel Nasser Exigiu a remoção Dessas bases E em 1970 Depois que o coronel Muhammad Gaddafi Derrubou A monarquia As bases Foram removidas Cinco anos antes Na Curumã Julgou corretamente O estado De espírito Do povo líbio Esse humor Esse humor De 1965 Vai até o presente Desde que foi criado Em 2007 O comando da África Do governo dos Estados Unidos Africom Não conseguiu Encontrar um lar No continente A sede da Africom É em Tutigar Alemanha O povo africano Continua pressionado Pressionando Seus governos Para não ceder As exigências Dos Estados Unidos E transferir a sede Do Africom O neocolonialismo O neocolonialismo Unidade política Põe de sua presença Em Gana Em massa A base A base ou bases militares Em Gana O acordo Sofa Foi assinado Em maio de 2018 Não é necessária Uma leitura Atenta do texto Do acordo Para saber que De fato existe A possibilidade Dos Estados Unidos Construir uma base De este acesso E uso Desimpedido Das instalações E áreas acordadas As forças Pertencente Ou contratadas Pelos Estados Unidos E outros Conforme totalmente Acordado Essas instalações E áreas Acordadas Ou parte delas Fornecidas por Gana Serão designadas Para uso exclusivo Das forças Dos Estados Unidos Ou para serem Usadas em conjunto Por forças Dos Estados Unidos E Gana Gana também Deve fornecer Acesso E uso De uma pista Que atenda Aos requisitos Das forças Dos Estados Unidos Por meio Desse artigo Os Estados Unidos Têm permissão Para criar Suas próprias Instalações Militares Em Gana Seja qual for O entendimento Isso significa Que pode estabelecer Ali uma base A rendição Da soberania De Gana Também vem Atom No artigo 6 De acordo Com o SOFA Que afirma Que os Estados Unidos Teriam prioridade No acesso E uso Das instalações E áreas Acordadas E que o referido Use E acesso Por terceiros Pode ser autorizado Com consentimento Expresso Das forças De Gana Dos Estados Unidos Além disso O artigo 3 Diz que as tropas Dos Estados Unidos Podem possuir E portar armas Em Gana Enquanto Tem serviço Oficial E devem Receber Os privilégios Isenções E imunidades Equivalentes Aquelas Concedidas Ao pessoal Administrativo E técnico De uma missão Diplomática Em outras palavras As tropas Dos Estados Unidos Podem estar armadas Se forem acusadas De um crime Não serão jogadas Nos tribunais De Gana Em março de 2018 O ministro A defesa de Gana Dominique Nietzsche Foi questionado Em uma estação De rádio Por Prat Do Fórum Socialista De Gana Nietzsche Afirmou Que não havia Nada de peculiar Nesse acordo Uma vez Que os outros Países africanos Como o Senegal Já o tinham Assinado Gana Disse Nietzsche Gana Disse Nietzsche Firmou Acordo Semelhante Com os Estados Unidos Em 1998 E 2007 Mas Estes foram feitos Em segredo Porque não houve Isenção de impostos Préte alertou Que Gana Estaria renunciando A soberanião Entrar nesse acordo O sentimento geral Do país Era contrário A base Razão Pela qual Tanto o governo Ganense Quanto os Estados Unidos Negaram Que ela Seria construída Préte Estava certa A presença Dos Estados Unidos No aeroporto internacional De Kotoca Em Acra Tornou-se O coração Da rede Logística Da África Ocidental Das Forças Armadas O continente africano 568 mil ativos Edifícios e estruturas Localizadas em cerca de 4.800 locais Em todo o mundo Em 2019 O África Produziu uma lista De alguma das De suas bases militares Conhecidas no continente africano Distinguindo entre aquelas Com uma pegada Com uma pegada duradoura Uma base permanente Aquelas que Com uma pegada Não duradoura Ou a chamada Lilipeds Bases Semi-permanentes A lista Não contém As vazões Os Estados Usam Instalações Do país Anfitrião Anfitrião Como Em Uganda E Senegal A grande presença Das Forças Armadas Dos Estados Unidos No continente africano Não é surpresa Eles possuem A maior força Militar do planeta Tanto em termos Do vasto Número de recursos Que investem Suas Forças Armadas E no alcance Delas Por meio De sua estrutura De base Com sua capacidade Naval e aérea Nenhuma outra Força Militar Do mundo Se comparar Dos Estados Unidos Que gasta mais Em seu orçamento militar Que os 11 países Seguidos juntos A China Segundo Lugar nessa liga Desembolsa Apenas um texto Que os Estados Unidos Gastam por ano A pegada militar Dos Estados Unidos No continente africano Não é apenas Quantitativa Maior Quantitativamente Maior Que a de qualquer Outro país Não africano No continente Mas a escala Absoluta Da presença E atividades Dos militares Me conferem Um caráter Qualitativamente Diferente Esse caráter Inclui a capacidade Dos Estados Unidos De defender Seus interesses No continente E de tentar Impedir Qualquer Competição séria Ao seu controle De recursos E mercados Existem duas tarefas Que os militares Dos Estados Unidos Cumprem no continente Função de Guendarme Os militares Dos Estados Unidos Operam não apenas Para fornecer Uma vantagem Ao seu país E suas elites Governantes Mas funcionam Junto com Os exércitos De outras nações Da OTAN Incluindo a França Como fiador Dos interesses Corporativos Ocidentais Dos princípios Do capitalismo Krulman Constante Constante De matérias-primas Para as corporações Especialmente Energia E para manter O livre movimento De mercadorias Pelos canais De transporte Esses relatórios Incluem a Política Nacional De Energia Em maio de 2001 Do grupo de desenvolvimento De desenvolvimento Da política energética Em crescimento Dos Estados Unidos Em cumprimento Na ordem executiva De 13 806 Nesse sentido Os militares Estas vezes Ao lado De seus parceiros Da OTAN Operam como Guendarmes Não para a comunidade Mundial Mas para os beneficiários Do francês Que exige Urânio Nige Uma em cada Três lâmpadas Francesas Alimentadas Tem o urânio Desta cidade Que é Aguarnecida Pelas tropas Francesas A nova Guerra Fria A medida Dos interesses A medida Que os interesses Comerciais Públicos E privados Da China Aumentaram No continente Africano E a medida Que as empresas Chinesas Superaram De forma Consistente As empresas Ocidentais A pressão dos Estados Unidos Para conter A China No continente A situação Em termos Competitivos Grandes potências Concorrentes Nomeadamente A China E a Rússia Estão Escondidos Rapidamente A sua Influência Financeira E política Na África Eles estão Deliberada E agressivamente Direcionando Seus investimentos Para a região Para obter Uma vantagem Competitiva Sobre os Estados Unidos A União Europeia Pública Em seguida Um relatório Titulado Em direção A uma Estratégia Abrangente Com a África 2020 Que embora Não mencionasse Diretamente A China Se preocupava Com a competição Pelos recursos Naturais Esses dois pontos A função de Guerdame A Nova Guerra Fria Requere mais Elaboração Exploração de recursos A África É a segunda maior Porção de terra Do mundo Com a segunda Maior população Continental 1,3 mil Milhões De pessoas Em 2020 Mais do que A população Da América Do Norte E da Europa Juntas A Ásia É o maior Continente Com a maior População 4,6 bilhões De pessoas O solo Africano Possui uma série De recursos Naturais Importantes 64% Manganês 50% Do seu Ouro E 33% Do seu Urânio Mundial De outros Minerais Como Bauxita Diamantes Pântalo Tungustênio Estânio O continente Detém 30% De todas as reservas Minerais 12% De petróleo 8% Do gás Natural Conhecido 65% Das terras Arábeis Do mundo O programa Ambiental Da ONU Estima Que o capital Natural Da África Representa 30% A riqueza Total Dos países Africanos Em 2012 A ONU Estimou Que os recursos Naturais Representaram 77% Do total Das exportações E 42% Das recentemente Governamentais A dependência Dos Estados Africanos Na exportação De matéria-prima De vários tipos Devido ao poder Das corporações Multinacionais E a falta De industrialização O suficiente Em uma série De países Africanos Os colocou Em uma posição De dependência Do capital Estrangeiro Essa condição De dependência Foi estruturada Pelas Governas Coloniais Que mantiveram Atividade Econômica No continente Baseada No extrativismo E cultivo De matéria-primas Que eram Então Vendidos Por meio De concessões Coloniais Aos países De seus Governantes Essa dependência Foi herdada Por gerações De elites Pós-coloniais Que dela Derivam rendas E nada Fizeram Para alterar A estrutura Os estados Africanos Portanto Dependem De receitas Externas Provenientes Da exportação De matéria-prima De programas De ajuda Do governo Ocidentais E de ajuda Institucional Essa dependência Cria caminhos Indevidos Para manipulações Por parte Desses governos Estrangeiros Que tem Um interesse Permanente Na África Os governos Usam Recursos naturais Para garantir Ajuda De parceiros Estrangeiros Sem prestar Atenção Especial Aos requisitos E condições Da ajuda Esse sistema De ajuda Sugam As receitas Necessárias Dos países Africanos Por exemplo A Comissão Econômica Da ONU Para a África Relata Que nos outros 50 anos Fluxos Financiais Ilícitos Resultaram Na perda De pelo menos Um trilhão De dólares Uma soma Quase equivalente A toda A ajuda Oficial Desenvolvimento Que o continente Recebeu Durante o mesmo Período Esses são Fundos preciosos Que poderiam Ser usados Para diversificar As economias Africanas Construir Infraestruturas Necessárias Aumentar Os benefícios Sociais Do continente A dependência A dependência Econômica Restringe As opções Para os Governos Africanos Que se tornam Cada vez Mais subordinados Aos interesses E poderes Estrangeiros Entre os Governos Economicamente Subordinados A vontade Política De resistir A intervenção Militar Desde o Estabelecimento De novas bases Estrangeiras Até permitir Que militares Estrangeiros Operem Uma mirilha De outras Maneiras É insignificante Várias Plataformas Pan-Africanas Surgiram Na última década Para rectificar Esta dependência Incluindo a estratégia Alternativa Africana Para o programa De ajuste Estrutural Para a Reperação E transformação Socio-econômica Em 1989 A visão mineira De África 2008 A declaração De Garboronho Para o desenvolvimento Sustentável Da África 2012 A declaração De Aruxa Os documentos Com a diferença Nível de ênfase Aponta Para a necessidade Administrar melhor Os contratos Firmados Com empresas Multinacionais E os azéculos Aferidos Com as exportações Para melhorar As condições De vida social Conforme o condensado Os acordos Sobre o objetivo De desenvolvimento Sustentável A falha Em aproveitar Adequadamente Os recursos E conduzir Um programa De desenvolvimento Central Nas pessoas Produz O contexto Social De conflito Político E militares Incluindo Insurgentes Que muitas vezes Reverberam Nas divisões Éticas E religiosas E para a expansão Da migração Em todo o continente Em direção A Europa Esses dois resultados Da crise econômica Mais profunda Dos estados africanos Conflito E migração Produzem A justificativa Superficial Para Países Como os estados Unidos Estabelecerem Bases Militares No continente O conflito O conflito O governo Dos estados Unidos Estabeleceu Relações Militares Regulares Incluindo Bases Não permanentes Em São Tomé Príncipe E príncipe No Golfo No Golfo De Guiné Por um lado As explicações Para a presença Dos estados Não se esquivam De dizer Diretamente Que se trata Do movimento Do petróleo Da Nigéria E do Golfo De Guiné Para os estados Unidos A Nigéria Membro Da organização Dos países Exportadores De petróleo É o décimo Primeiro Maior Produtor Do mundo Pro outro lado Do governo Dos estados Afirmam Ter presença Militar No Golfo De Guiné Para conter O crescimento Do militarismo Islâmico Em particular A Al-Qaeda Embora funcionários Do governo Concordem Que esses grupos Não tem uma presença Ameaçadora Lá Na África Central O Áfricão Está Engajado Há mais de Uma década No treinamento Do exército Da República Democrática E do povo Particularmente Em campo Base Uma base Militar Nos arredor De Kisangani De acordo Com o comunicado Do Africão Em 2010 O treinamento Militar Seria parte De uma parceria Multilateral Estados Unidos Repúblico Democrático Do Congo De longo prazo Para promover A reforma Do setor De segurança No país Que ajudará O governo Do Congo Em seus esforços Continuos Para transformar As forças Armadas Do Congo Essas relações Entre República Democrática Do Congo E Africão Se aprofundaram Desde então Uma grande descoberta De petróleo Estimada em 1,7 milhões De barris Foi feita Na fronteira Do Congo E Uganda Na região Do Lago Albert Em 2007 Não é surpresa Portanto Ver que Essa região Se tornou Fortemente Militarizada Isso é Particularmente Evidente Na cidade De Ben Kivo Do Norte Ben É o epicentro De uma série De assassinatos Horríveis Muitas vezes Muitas vezes Atributos Ao grupo Rebelo De um grande Chamado Forças Democráticas Aliadas Que opera No Congo Desde o início Dos anos 90 Em 27 de janeiro De 2021 De 2021 Delegação de oficiais Uma organização terrorista Bridgway Pegue o braço de caridade Da firme de investimento Bridgway Capital Management Com sede No Texas Essa designação Permite um aumento Da presença Militares dos Estados Unidos No Congo A principal área Da presença Será adjacente Às reservas de petróleo Os militares dos Estados Unidos Também Continuarão A fornecer Estabilidade Para os ditadores Africanos Que passará a contar Com o apoio Dos Estados Unidos Para sua longevidade Migração Os programas De hostilidade Imporcionados Pelo FMI O fracasso Dos Estados Africanos Administrados Vem de recursos De uma forma Que propicível Descente As populações Resultaram Na migração Em grande escala Em todo o continente Um quarto Dos quase 43.3 milhões De migrantes Deslocados Devido A violência Ao conflito Tentaram migrar Para a Europa Enquanto o restante Se mudou Para o dentro Do continente Os migrantes Que desejam Ir para a Europa Através do deserto Saara Até a Líbia Fraturada Pela guerra Da Altã E depois cruza O mar Mediterrâneo A viagem É perigosa Mas quando a ONU Faz uma Quando a ONU Fez uma pesquisa Entre aqueles Que conseguiram Atravessar as areias E as águas Mais de 90% Dos imigrantes Afirmaram Que faria tudo novamente As tentativas As tentativas europeias De impedir o fluxo De imigrantes Pelo mar Mediterrâneo Foram inúteis Militares Estrangeiros Têm sido Ocusados No Sahel Para alimentar A migração E manter Os imigrantes O mais longe Possível Da fronteira Europeia Em parte É por isso Que a França Motou A iniciativa G5 Sahel Os Estados Unidos Construíram A grande base De drones Em H10 Que fornece Importante Vigilância Da migração Na região O que os países Da Europa Têm feito É exportar Suas fronteiras Para longe E seu próprio Território E garantir Que a dura Interdição De refugiados E imigrantes Seja feita Fora da cobertura De seus próprios Meios de comunicação Essa é uma espécie De terceirização De crise Dos refugiados O Ocidente Consegue conduzir Suas terríveis Políticas Ante imigrantes Ao mesmo tempo Que consegue parecer Inocente Enquanto Suas subsidiárias Fazem o trabalho Sujo A Europa Mudou Sua fronteira Sul Da costa norte Do mar Mediterrâneo Para a borda Sul Do deserto Do Sahara Agora Pontilhada Com bases militares Da Mauritânia Al-Shag Os argumentos Superficiais Acerca da Prevenção de conflitos E gestão Da migração São lugares comuns Mas de vez em quando Motivações mais profundas Vem à tona Por algumas autoridades Americanas Como disse O Comodoro John Norwell Que diz a estação De parceria da África Do Africom Em 2008 Não estaríamos aqui Se não fossem os interesses Nos Estados Unidos Por aqui O Comodoro Norwell Que dizia O continente africano A nova guerra fria Na visão Quadrinal De defesa Do governo Dos Estados Unidos De 2006 Os autores Escreveram que Dentre as potências Emergentes A China tem o maior potencial De qualquer nação Para competir militarmente Com os Estados Unidos E desenvolver Tecnologias Militares Disruptivas Disruptivas Que podem Com o tempo Compensar as vantagens Tradicionais Dos Estados Unidos Na verdade A capacidade militar Da China É amplamente defensiva Uma vez que Desenvolveu Suas habilidades militares Para defender Seu litoral E seu território Ministro das relações Exteriores Wang Ying Enfatizou Que seu país Está comprometido Com o multilateralismo A China nunca Busque a geomania global Disse ele Em 24 de abril De 2021 O que os planejadores Dos Estados Unidos Indicam Mais precisamente A que eles Não gostariam De ver O poder comercial E o político Chinês desafiar A hegemonia geral Dos Estados Unidos Como disse Comodoro No Will Os interesses Dos Estados Unidos São a razão Da presença Do país Na região Qualquer ameaça A esse interesse Deve ser minada Por todos os Meios necessários Em 2013 Taiwan E reconheceram A república popular Da China Ao longo dos anos A China assinou Vários memorandos De entendimento Com a União Africana Incluindo Uma em 2015 No âmbito Da agenda 2063 Para apanhar A construção De infraestruturas A China Investiu Um projeto Ferroviário Maligné E a linha ferroviária Sudão Senegal Em infraestrutura De energia Como o projeto Hidrelétrico Mambila De 2600 MW Na Nigéria A barragem Buide 400 MW Em Gana E em telecomunicações Como aqui Em dezembro De 2020 Deu início A construção Da nova sede Do Centro Africano Para controle E prevenção Dois Financiado Pela China No valor De 80 milhões De doses Ao sul De AID A BEDA Na Etiópia Existem 600 projetos Da China Concluídos Em todo o mundo A ajuda chinesa A contrata A ajuda Do FMI Do investimento Comercial Ocidental E da assistência Ao desenvolvimento No exterior Não vem Com o visto Das Condicionalidades Debilitantes A evidência De termos Mais favoráveis Aparecem Vários Acordos Assinados Pela China Mas Do que isso Vem da teoria Chinês Do capital Paciente Que até agora Foi adotado Dentro de suas Fronteiras Mas lentamente Por meio De bancos Estratais Chineses Emergindo Com um Grande investidor Fora de seu Território A China É agora o Segundo maior País Investidor Do mundo Segundo o Banco de Exportação E Importação Da China E o Banco de Desenvolvimento Da China Os principais investidores Os empréstimos Que essas Agências Estatais Oferecem São de longo prazo E não tem Cronogramas De reembolso De curto prazo A China Entende Perfeitamente Que seus Empréstimos São Concedidos Para liberar Gargalas De infraestrutura E portanto Apoia O desenvolvimento Social Os países Mutuários Tem flexibilidade Uma vez Que os benefícios São previstos A longo prazo Por exemplo 30% Do investimento Na Ásia Central E 80% Do investimento No Paquistão Não serão Recuperados Em vez De desenvolver Sua própria Política Humanitária De ajuda Comercial De desenvolvimento Que beneficiaria O povo africano Os Estados Unidos Inauguraram Uma nova guerra fria Contra a China No continente africano O desenvolvimento Do África Em 2007 Juntamente Com a escala De dados Militares Americanas E aliados No Sahel No Chipre Da África E em outros lugares Faz parte Dessa nova guerra fria Fundamentalmente A nova guerra fria Foi estruturada Por uma guerra De desinformação Que consiste Em dois elementos Principais O novo Neocolonialismo Da China Surpreendentemente As antigas potências Coloniais Que continuam A política Neocolonial Em relação A China Conforme ilustrado No Pruma E evidenciado Na sua estrutura De base Agora volta Seus olhos Para a China Acusa De ser apótese Colonia A principal retórica Usada nessa guerra De desinformação É que a China Supostamente Usa seus recursos Financeiros Para enredar Os países Em uma armadilha De dívidas O que os obriga A entregar Seus recursos A preços baixos O termo diplomacia Da armadilha Da dívida É usado Contra a China Mas não foi ela Quem aplicou Os empréstimos De ajuste estrutural Que levou A maioria Dos países africanos A uma armadilha Cataclísmica Da dívida Que só se aprofundou Durante a pandemia Não foi a China Mas o FMI Que levou Adiante Uma estrutura De política Conduzida Para o Departamento Do Tesouro Dos Estados Unidos Enquanto os Estados Unidos Acusam Joachim De se recusar A renegociar Os termos Dos empréstimos E em seguida Assumir o controle Da própria infraestrutura A realidade É que os credores Chineses cancelaram Adiaram E reestruturaram Os termos Dos empréstimos Existentes E nunca confiscou Ativos soberanos De nenhum país Dois professores Senhores dos Estados Unidos Publicaram um artigo No The Atlantic Em fevereiro de 2021 Com o título revelador A armadilha Da dívida Chinesa É um mito A acusação De colonialismo Contra a China É feita por países Que tem uma história Bem documentada De colonialismo E neocolonialismo Na África Capacidade militar Da China As antigas potências Coloniais Acusam a China De aumentar Sua presença militar Na África Revivendo um tropo Falso e dotado Comandante do africão General Paul Swede Recentemente Fez afirmações Infundadas De que a China Pretende construir Uma base naval Na costa ocidental Na verdade A presença militar Chinesa É insignificante Em comparação Com a pegada Militar ocidental Em 2008 A China aderiu As manobras Antipiratarias No Chipre Na África E no Golfo de Áden Essas operações Foram baseadas Na resolução 2008 Do Conselho de Segurança Que pediu A os Estados Unidos Que pediu A os Estados Unidos Que fornecessem Ao governo De transição Da Somália Todos os meios Necessários Para reprimir As de pirataria Assalto a uma armada Uma década Após essas acusações Após essas operações A China desenvolveu Sua primeira base militar Ultramarina No Digiboot O objetivo Dessa base Era duplo Primeiro Poder ser Apoio logístico Para embarcações De escolta De petroleiro chinês No Golfo de Áden Segundo Apoiar As campanhas Multinacionais Antipirataria Ao mesmo tempo A região Altamente militarizada No Chipre Na África O governo chinês Financiou A construção Da ferrovia elétrica Etiopa Digiboot Com um projeto De 4 bilhões De dólares Enquanto o banco De exportação E importação Da China Financiou Mais de 300 milhões De doses Em uma tubulação De água Para levar água Portava a Etiópia Da Etiópia Para o Digiboot A abordagem Da China Para paz É qualitativamente Diferente Das atividades Militares Estrangeiras Ocidentais Que se concentram Nas funções De gendarme E armamento Optando por Se centrar No desenvolvimento Econômico Liderado Pela infraestrutura E redução Da pobreza As bases Militares Dos Estados Unidos Na África E o futuro Da unidade Africana Tchau Tchau Tchau